Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tá bom, 33! Quem que deu 33, Zé? Ixi, agora deu problema 33, o que que foi? O que que foi? O que que foi? O que que aconteceu? Eu ganhei... Eu ganhei... É o 33! Eu ganhei! O que que você ganhou? Eu ganhei na Mega Senna Só pra ver, você veio com quem aqui? Eu? Com as duas ali... Mas tem 3? Saiu pra 3? Mas saiu pra 3 isso aí? Eu ganhei... E você veio com quem? Sozinha, mas eu ganhei... Eu vou lá... Vai lá onde? Pegar... Pegar o que? Mas você veio com quem aqui? Com a minha mãe, com o Rodrigo Você vai dividir com... Não, né? Não, mas você tem... Não dá pra ir lá pegar hoje... Não, mas tá aqui... Eu ganhei... Mas você veio com quem aqui? Não... Você vai dividir com elas? Vou... Vai dividir? Eu ganhei... Tá... Tem que dividir... Não... Mas quanto vai ser pra cada uma? Eu ganhei... 33? É, mãe! É, tá muito assim... Complicou, hein? Não param de dar risada... E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo... Inscrever-se em nosso canal... E assistir ao próximo vídeo... 3, 2, 1... Turma! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!